Programa Impacto no Jubileu de Ouro da CEMEADAP e agora conosco aqui, nos honrando com a sua presença, o Pastor Anísio Nascimento, que é o Secretário Nacional de Missões da CGADB, a nossa Sename. Seja bem-vindo, Pastor Anísio, Pai do Senhor. A Pai do Senhor, Deus abençoe e eu agradeço esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Que bom, prazer é todo nosso. Nós queremos saber como é que estão os nossos projetos missionários para alcançarmos. Estamos alcançando muitas fronteiras e como está a obra missionária hoje na Secretaria Nacional de Missões? A Secretaria Nacional de Missões, que é esse órgão da Convenção Geral das Assembléias de Deus, está empreendendo um projeto para os quatro anos com o objetivo de alcançar os missionários autóctones, aqueles que estão notadamente na África Ocidental de língua francesa, pastores que estão trabalhando no Brasil nas populações ribeirinhas, que trabalham com os índios Kaxinawa, com os índios Xingu, no Mato Grosso, e mais envolvido com missões entre os curdos na Turquia. Temos também trabalho com a missionária no Cambódia, no sudeste da Ásia. Temos também trabalho com a Índia. Eles estão trabalhando num projeto lindo na Índia e nós temos essas parcerias, são parcerias especiais. A Sename tem feito algo singular, que é crer na palavra de Deus, crer em missões. A realidade é a seguinte, missões é o coração da igreja. Se missões acabam, a igreja deixa de existir. Então o coração da igreja é a obra missionária. E Deus me colocou aqui nesse momento para tratar do coração da igreja, que é a obra missionária. Eu estou impressionado com o estado do Amapá e impressionado que aqui é um campo missionário muito vasto, muito promissor, com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas com muitas vitórias. E eu quero deixar para essa igreja e para essa convenção o que está em 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, emana em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então Deus vai nos conduzir em triunfo e eu tenho absoluta certeza que o estado do Amapá estará em atividade. E outra coisa, coloquei à disposição a Sename, para que nós fizéssemos parcerias com o pastor presidente da convenção. Eu tenho certeza que o pastor Lúcio Francis e eu estaremos conversando amanhã sobre possíveis parcerias entre a Secretaria Nacional de Missões e a Convenção do Estado do Amapá. Que bênção, pastor. Isso é uma grande notícia para todos nós, que temos também junto com o nosso pastor, com o coração inflamado em ganhar almas para Cristo Jesus. E agora faça suas considerações aqui para a gente, deixando uma mensagem aqui para o estado do Amapá. Eu quero conclamar o estado do Amapá que se una com a Secretaria Nacional de Missões. A verdade é que muitas pessoas não sabem o que é Secretaria Nacional de Missões. Mas se você tem dúvida, você entra em www.sename.com.br Ou então, para ouvir a radiosename.com. Você tem todas as informações, músicas, hinos, orações em outras línguas, testemunhos. Você vai amar ouvir a radiosename. Muito bem. Nós agradecemos, pastor Anísio, sua visita aqui nos nossos estúdios. E é jubileu de ouro a graça de um novo tempo. Amém.